Amigos e amigas, acabou a espera. Agora é pra valer a final da Copa do Mundo 2022. Eu, Gustavo Villani, conto tudo pra você aqui. Cabine 8, Luz aí o estéreo. Ao meu lado, Caio Ribeiro. Portugal contra a Croácia. Que momento, Villani. Final de Copa do Mundo FIFA. O jogo mais especial de todos. Um jogo que só acontece a cada quatro anos. Tá todo mundo esperando uma grande partida e ansioso pra ver mais esse capítulo da história do futebol sendo escrito. Esse é o time de Portugal pra hoje. Rubem Dias entra com Pepe na defesa. João Félix tá escalado com Rafael Leão. Eles jogam abertos. E ainda tem ele, Cristiano Ronaldo, comandando um ataque. E ainda tem ele, Cristiano Ronaldo. O goleirão é Livakovic. Modric começa com Brozovic pelo meio. E ainda tem Kramaric comandando um ataque. Bola rolando. Bola rolando. Começa a final da Copa do Mundo FIFA. Pra mais de 3 bilhões e meio de pessoas e você ligado na EA Sports. Jogada limpa. Jogada limpa. Na moral, na bola. No travessão. Faltou o capricho. Morreu a jogada. Villani, a bola na trave foi só pra fazer todo mundo levantar da cadeira. Achando que o gol de desempate tinha saído agora. Foi por muito pouco. Saiu. É escanteio. E não conseguiu afastar o cruzamento. Tem perigo ainda. Não aproveitam a oportunidade. Leu bem a jogada. Intercepta a bola. Rafael Leão recebe. Recebe, Perissette. Com um corte. Eles vinham com um perigo. Desarma. Bota a bola pra fora. Arremesso. Sousa. Tá marcada a falta e tem gente pedindo cartão. A bola vem direto pra área. Pega o goleiro. Fácil defesa. Que presente, Caio. Fácil demais. Bateu de muito perto. Mas praticamente na mão do goleiro. Se tem campo, ele carrega. Não quis nem saber. Afasta o cruzamento dali. Tá confirmado o escanteio. Quero ver. Bernardo Silva cobrou na área. Defesa. Defesa na cabeçada. O Caio. Defesa salvadora. Porque a impressão é que essa bola ia entrar. Vamos acompanhar esse ataque. Bola cruzada. Bola cruzada para o Cristiano Ronaldo. Pega o goleiro. Olha o rebote. Fácil. Ah não. Perdeu a chance. Luka Modred. Toque para Pazalit. Com ela, Pazalit. Bola fácil para o goleiro. CR7. João Félix é acionado. Portugal fica sem ela. Ih, rapaz. Olha a pressão. Fez o recuo. O goleiro pode pegar com as mãos. Cristiano Ronaldo. Dá o bote e desarma. Sousa. Desce para o ataque. Ganha campo. Não deu em nada. A bola fica com a defesa. Uh! 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 Luka Modred. Toque para Pazalit. Com ela, Pazalit. Chega bem para roubar. Boa bola enfiada. Bom corte. O lance era bom, mas a defesa estava ligada. Para fazer, para desempatar. Liva a Covid milagre. Bruno Fernandes bem escanteio. Não conseguiu afastar. Segue o lance. Uh! Faltou atenção, perdendo a bola. Perisic. Perisic. Bola no Sousa. Vem. Bola para o gol. Passa longe. Muito longe do gol. Ele tentou a bola colocada. Pegou mal. Tiro de meta, Caio. Mal? Foi péssimo. Pegou na orelha da bola. Rouba sem falta. Bote limpo. Com ela, Pazalit. Arrepia dali. Manda para longe. Atenção. Pode sair o contra-ataque. Posse de bola perdida. Falhou o contra-ataque que parecia bom. Bom lançamento pelo alto. Desvia a zaga. Fecha o cruzamento. Portugal retoma a posse de bola. João Félix com a bola. Vai pega e faz a defesa. Sousa. Grosovic. Perisic. O assistente confirma. Arreveço. Leu bem. Se posicionou e cortou a bola. Gramarit. Cristiano Ronaldo com a bola. Que chance. Para fazer. Defesa. Segura. Vai bem o goleiro. Vilani, que defesa foi essa? Segurou o empate com uma defesa dificílima. Está dando a chance para o time buscar a vitória ainda. E pelo menos agora, Caiova com a bola no pé, dá para respirar um pouquinho. Que defesa. Chance de contra-ataque. Estou de olho. Atento no lance, intercepta e mata o ataque. Recebe Kovacic. E o goleiro afasta, dá um soco na cara dela. Olha aí o número de finalizações, Vilani. Está claro que as equipes não estão contentes com o empate. E parece que vão lutar até o fim para buscar a vitória. O jogo está bom de assistir. Bruno Fernandes. Gol! Para abrir o placar da grande decisão da Copa do Mundo FIFA. Foi uma conclusão precisa. E há uma distância que não deu nenhuma chance para o goleiro. Ele soube achar bem o espaço ali no meio da marcação para finalizar para a rede. Mostrou excelente visão de jogo. Eu confirmo o placar 1 a 0. Perisic. Vamos ter mais um minutinho de bola rolando aqui. Perisic. Kramaric. Quero ver para empatar. Fecha a porta. Corta bem o cruzamento. Arrepida ali. Ergue os braços da arbitragem. Encerra. Final do primeiro tempo no Luzailu. Recomeça o jogo. É a grande final da Copa do Mundo FIFA. Vamos nessa. Segundo tempo. Segundo tempo. Modric. Valeu a pressão. Intercepta no ataque. Trava a finalização. E a bola saiu pela linha lateral. E a bola saiu pela final. Basalic recebe. Novacite. Modric Antecipe, corta na área Bem pressão, marcação alta Olha a chance, pode sair rápido no contra-ataque Estão avançando no contra-ataque Para fora, a bola passa muito perto do gol, Caio Eles souberam explorar bem a falha da marcação e quase marcaram nesse contra-ataque Só faltou finalizar um pouquinho melhor Cristiano Ronaldo Rubem Neves Passe e vai embora, Caio Era a chance de ampliar o placar E o legal, Villani, é que mesmo vencendo o jogo, eles continuam tentando ampliar o placar Ter dois gols de vantagem traria ainda mais pressão para o outro lado Tramarit Dormiu, Bernardo Silva perdeu Vem com a bola, se quiser passa Cristiano Ronaldo com a bola Sem falta, repera na área Pode sair o contra-ataque, eu quero ver Perdeu, o lance era bom Era um contra-ataque promissor Vira, faz a inversão de jogo Vai carregando o Bruno Fernandes, eu vou com ele descendo para o ataque Para fora Ele tentou a bola colocada, tirou demais, Caio Bateu bem, mas ela acabou saindo do lado do gol Achou a opção, mandou por cima Gol! Para ampliar a vantagem na grande decisão Dois gols de vantagem Vale a pena ver esse replay Foi um lindo passe por cobertura por cima da zaga E aí a bola chegou no Cristiano Ronaldo Tinha marcação forte em cima Mas ele teve calma para segurar e fazer o gol E Esporte se forma Dois a zero no placar Pericite Tem ataque da Croácia Quero ver Defendeu o goleiro, se esticar todo Impede o gol Escanteu do Modric Para a área Tentou afastar o cruzamento Não deu Segue o lance Tira mal a bola do cruzamento Segue o ataque Para fora A bola passa com um capricho Raspando a trave E saiu Ele bateu bem, inconsciente Mas ela acabou saindo Rafael Guerreiro Cristiano Ronaldo Eu ouço a galera pedindo para bater E o gol Meu goleiro Parece uma peneira São três de vantagem A força A velocidade que essa bola pegou É o que mais me chama atenção Encher o pé E acertar uma linda finalização Não é para qualquer um Que partida de Portugal Três gols De vantagem Bola rolando de novo Leu bem Se posicionou E cortou a bola João Félix João Félix Manda no Vuca Gol Marca de novo O hat-trick está na conta dele Olha o replay Como essa bola foi bem levantada na área E a conclusão do CR7 Foi perfeita No cantinho Ela quase toca na trave Antes de entrar E o placar só aumenta Que isso Está 4 a 0 A gente passa da metade do segundo tempo São 25 Temos mais 20 Temos mais 20 pelo menos Para a bola rolar Bernardo Silva Com espaço Desce a ladeira Gol Galvão diria Virou passeio Massacre 5 a 0 5 a 0 Daqui a pouco Final de jogo Vai dando Portugal Livre Leve Solta o Caioba Foram simplesmente brilhantes Gol Que bola enfiada É praticamente Meio gol Dali Não dava pra errar Ele ficou na cara do gol É passeada de gol Está 5 a 1 Luka Modric Rubem Neves Rafael Leão Boa bola Boa bola Boa pelo alto Orsic Recebe Modric Chegou bem Para fazer o corte Ligado no jogo CR7 Olha só Bola pelo alto Gol Dubai Cristiano Ronaldo Ronaldo E no replay A gente vê Que bela assistência Passe preciso Por cima da marcação E o Cristiano Ronaldo Não brinca em serviço Dali De cara É muito difícil Ele perder O placar Aponta Jogo De um time só Que goleada Lá no canto alto À esquerda Você observa Faltam 10 minutos Para acabar o jogo João Félix Cristiano Ronaldo Com a bola Recupera a bola Luka Modric Perisic Perisic Recebe Covacic Intercepta o passe Na hora H Vem descendo Em direção Ao gol A defesa Leva Melhor No cruzamento Gol Gol Já está muito O gol É verdade Partida decidida Pelo menos um gol Para honrar a camisa Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada De novo No lance A jogada Vem pela lateral E o cruzamento Para a área É perfeito E na hora De finalizar Ele suportou Bem a pressão Para fazer o gol Gente Que loucura Essa Está 6 a 2 Manda O cruzamento Para longe Dá um espaço E ele vai conduzindo Rafael Leão Serra e recebe Bateu Gol Mais um Para a festa Que placar é esse Parece brincadeira De criança Que finalização Excepcional No replay A gente nota Como ele bateu Bem na bola Botou muita força Nesse arremate Sem chance De defesa Pericite Sai a bola Lateral confirmado Boa leitor Do lance Corta bem Com o passe Sobe a placa 4 minutos mais É só fazer Na hora certa No tempo certo Ele desarme E fica com ela Tenta a bola Tenta a bola Enfiada Esse é João Félix Rubem Neves Pediu Ótimo Desarme Interrompe o ataque Olha a chance Pode sair rápido No contra-ataque Cara a cara A chance Atenção Rebote Tá aí O apito Final É campeão Do mundo Um dia Para a eternidade A vibração Com a conta Do gramado Caioba Que título Que time Filani Além da qualidade A gente tem que destacar A determinação Que eles mostraram Para ganhar Essa Copa Do mundo FIFA Deixaram tudo Em campo E merecem A taça Merecido Parabéns Que festa Do futebol Então vamos Para a Tão Desejada A hora mais aguardada A entrega Da taça Das medalhas A premiação Caioba Erguei qualquer troféu É uma honra gigantesca Guga Mas o da Copa Do Mundo FIFA É o auge Máximo Da carreira De qualquer jogador É um sonho Realizado Olha a felicidade Do elenco Tem que comemorar mesmo Dos momentos Que ficam Eternizados Levantar Na taça No meio do campo Com os companheiros Para gritar É o campeão Que momento Eternizados Eternizados